Olá malta sejam muito bem vindos a mais um vídeo e pessoal este vai ser um vídeo pequeno nós vamos usar aqui um vídeo que eu também não quero abusar porque não tenho esses direitos autorais deste criador apenas queria mostrar aqui e vocês já viram pelo título que é a comparação do Uncharted na Playstation 3 e como ele ficou remasterizado na Playstation 4 eu acho que do que vos vou mostrar não há grandes como é que é dizer há determinadas situações que vocês veem que o que foi colocado não é assim nada do outro mundo mas eu acho que isso também se deve a uma coisa também muito fundamental que a essência do jogo e a própria modulação do jogo já inicialmente na Playstation 3 estava muito bem concebida e eu atreveria-me a dizer que este jogo para altura e a tecnologia que havia estava muito 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 à frente de muitos outros jogos que poderiam tentar concorrer contra este jogo e mais uma vez vos digo para mim foi esta franquia que fez que a Playstation começasse a voar e mais eu acho que eu nunca disse isto foi através deste... epá eu nunca disse isso eu sempre tive consolas tudo muito bem mas houve a fase quando a Playstation 2 terminou... terminou não eu ainda tinha a Playstation 2 e eu comprei a Playstation 3 por causa deste jogo porque fui a casa de um amigo meu e epá e fiquei completamente doido e eu já na altura já gostava imenso dos Tomb Raiders e quando vi este jogo na Playstation 3 do gajo que é o gato... que é o gato... que eu não sei se ele acompanhar aqui o meu canal mas se ele acompanhar o gato deixa aí uma forcinha mas sim foi à conta dele que eu fiz ok então eu quero comprar Playstation 3 mas comprei Playstation 3 por causa deste jogo então bora lá vou vos mostrar um enxertezinho e depois deixem aí na caixa de comentários se vocês não concordam com o que vos estou a dizer ok let's go por exemplo se nós olharmos aqui para Playstation 3 ok vejam só a diferença há aqui umas texturas que vocês vão ver diferente da Playstation 4 e mais um brilho ficou melhor obviamente que ficou melhor não é antes não fosse um remasterizado mas há jogos que nós comparamos pá que opá acrescentaram-lhe barba por exemplo onde tinha barba tem a textura para ele estar mais aqui de facto nota-se uma um bocado porque se nós vemos aqui há a pixelização na Playstation 3 e quando ele está na Playstation 4 por isso nestes cenários de maior escala digamos assim estavam muito melhorados aqui nota-se aqui é que se nota a remasterização do jogo acho acima de tudo mais colocar um filtro as sombras e de facto se vocês repararem o lado esquerdo deixou de ser pixelizado vamos ser aqui o mesmo sentimos isso também nesta parte mas apá de qualquer maneira Manos grande ajuda grande ajuda e apá isto até arrepia meu e vejam só há uma das coisas muito fixe aqui também está é a cena da água quando o sol e a terra com o avião o avião está fantástico está mesmo algo fantástico já esta é a parte vamos deixar só passar mais este bocadinho Manos e vamos chegar por aqui os créditos do bacano vão estar aqui em baixo passem lá para dar uma pressinha espero que o gajo não me dê nenhum strike Playstation 3 como vocês vêem há pixelizado nestes cenários o trabalho foi muito bem feito porque se vocês repararem Manos não há pixelização estamos a ver foi muito bem concebido a remasterização deste jogo foi muito bem concebido e faça o sentido meus queridos ficamos por aqui espero ver-vos no próximo vídeo ok chamada